Pega a bola, pega a bola! Pega a bolinha! Pega a bolinha! Pega a bola! Ela me dá a bola! Chuta, chuta! Chuta aqui! Pega a bola, chuta! Chuta, chuta! Chuta, Davi! Chuta, chuta a bola! Não tá aqui, vai! Vai, vai! Joga pela aí! Aí, Davi! Eita, pega lá! Deixa ele pegar, Davi, aquele grandão! Um guarda-bola! Olha aqui! Cadê? Acesina! Isso! Eu e Beto fizemos um guarda-bola! A gente guarda a bola em nenhum cantinho ali! Não, né? Tem outro! Aí, tá falando! Chuta, chuta! 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 Ele jogou pra cá! Aê! Vai, Davi! Vai, Davi! Eu bati com a mão! Go! Beto chutou! Foi parar bem aqui! Fala, go! Faz o gol, faz o gol, faz o gol! Eita! Eu fiz bem assim, ó! Só foi um guerra nas estrelas aí! Fiz bem assim, ó! Bem alto! Vai, 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 vai! Gol! Lá, suma! Obrigada! Fala aí, eu vou fazer gol! Aí, pronto! Fala, Davi! Eu vou fazer gol! Ei, quer falar não! Vai, vai! Não, 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 não! Eu preciso deitar! Porque ele tá com o casaco e tem um coisinho aqui! Não! Não, não, não! Não, não, não! Eu vou fazer gol! Ei, vai! Vai, Davi! Ele não tá! Vem a cabeça! Vai, Davi! Vai, Davi! Vai, Davi! Vai, Davi! Dá um sorrido, dá um sorrido! Vai, Davi! Vai, pega, pega! Segura a bola! Segura a bola! Olha pra cá! Fala! Fala! Fala inglês! Fala inglês! Fala inglês! Fala inglês! Fala inglês! Os dois brincando, os dois brincando, os dois, os dois brincando.